Música A luz principal seria da janela da sala e eles teriam um agendimento para não ficar tão dividido iluminado e escuro Música 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 Eles tentam fazer uma história boa Que não deu muito certo Pode? Não Foi difícil de interpretar, foi difícil de saber o que fazer Mas a gente conseguiu, espero A gente conseguiu, espero Então, a gente pensou na luz mais forte Vindo de uma janela E a atriz quase caiu É um pouco difícil entender esse roteiro Fica a dica, só pra constar, não tem que falar isso Quem não assinou aqui no final? A Alana Alves, aqui o assinador do artista Mudou tudo, mudou tudo, tudo A Alana virou a bunda pra câmera, véi É um pouco mais difícil de me fazer É um pouco mais difícil de me fazer